E meninas de 11 a 13 anos já podem tomar a segunda dose da vacina contra o vírus HPV, que protege contra o câncer do colo de útero. A vacina é destinada a meninas com idade entre 11 e 13 anos, que receberam a primeira dose a seis meses. A repetição é fundamental para garantir a imunização e ainda será necessária uma terceira dose para daqui a cinco anos. A segunda dose da vacina está disponível nos postos de vacinação e em outros locais definidos pelas prefeituras de cada cidade. Quem ainda não tomou a primeira dose pode procurar os serviços públicos de saúde, já que a vacina contra o HPV está incluída no calendário nacional de imunização. Com as doses completas, as adolescentes ficam protegidas contra o câncer do colo de útero, que é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colo retal.